a última, tem uma informação aqui que quem mandou, o Eli Soares mandou aqui a última dança, torcida do Grêmio esgota ingresso para a despedida de Soares na arena contra o Vasco, expectativa é de mais de 50 mil torcedores para a partida deste domingo, aí o Eli Soares mandou assim, o que o Guima acha que é pior para um torcedor, o time brigando contra mais um rebaixamento que nem o Vasco ou um vexame histórico que nem o do Botafogo disputando o título? Cara é, lutar contra o rebaixamento é uma situação que a gente já vem, já está acostumado aí nos últimos anos, as últimas gestões que desrespeitaram totalmente o torcedor, todo o patrimônio do clube, a história, o passado então assim, a gente já está acostumado com isso agora o time disparar ficar 13 pontos na frente ter uma campanha histórica no primeiro turno e não conseguir chancelar esse título, eu acho que é um terror psicológico muito mais complicado do que a gente está acostumado com essa pressão desde o final do primeiro turno e é um time que não ganha um título há 200 mil anos desde 95 mas assim, mas para um time de futebol o pior, é óbvio que é para a Série B é que você perdeu o campeonato como o Botafogo está perdendo é humilhante moralmente e esse é o lance do... vai ficar marcado para a Série para a Série isso nunca aconteceu na história do futebol não é só no Brasil não é o Mundial nunca teve isso não é o... olha o roteiro é a virada impossível tem matéria no final do jogo tem matéria do do Guardians que é um... não de Goiânia não de Goiânia mas do... lá do Reino Unido falando que vai ser a maior pipocada da história do futebol mundial então é isso parabéns Botafogo queria um título está aí os jogadores queriam entrar para a história conseguiram para a gente conseguir ler o texto importante João Vasco e Tomás Rincón participam de treino hoje e viajaram para Curitiba deve ficar à disposição contra o Atlético Rincón de volta mas é outro meio campo mas aí entra de titular ou fica no banco para ser poupado já começa nem capitão vai jogar se não aguentar sai durante o jogo mas tem que começar com ele é outro faz muita falta nesse meio campo aí está louco e Vitor Roque começando a pegar ritmo de jogo entrou contra o Vasco lá mais ou menos já meteu um gol eu não sei se o Keybison volta ou se está realmente ainda zoado nem vai viajar mas eu não sei qual o Scalação ele vai fazer que eu tenho muito medo do que ele vai aprontar nesse domingo sim olha eu estou confiando no América cara eu estou confiando mais do que nunca mais do que nunca mais do que nunca e eu acho voltando a falar do rebaixamento eu acho que assim quando um time está na zona para cair zona da confusão você tem todo um um uma coisa de justificativa que pode falar tipo uma gestão a campanha está sendo ruim os jogaram o técnico você tem tudo para justificar agora a pipocada do Botafogo não tem justificativa salário em dia todo mundo não tem o que falar entendeu não tem o que falar e o Vasco esse legado o Vasco é um dos melhores times do retorno mas no primeiro turno está pagando a conta de ter contratado mal a gestão da SAF que estava que foi contratada para gerir o clube e fazer as primeiras contratações do ano fizeram um péssimo trabalho contrataram só só jogador que não deram resultado né o trabalho de scout do do Vasco foi muito mal feito senhor Paulo Brax Luiz Melo que quando foi contratado para o Vasco o cara ainda era sócio do Flamengo tem isso tem documento que comprova que o cara o cara o cara ainda tinha o sócio o torcedor não sei se é sócio torcedor enfim sócio patrimonial ainda estava ativo no Flamengo e também tem demorado séculos para demitir o Barbieri que fez muito mal para o Vasco o cara que é o grande culpado é o grande culpado quanto tempo se tivesse com o presuntinho mesmo fazendo os erros dele as cagadas pela média de pontuação uns três técnico antes se tivesse já deixado ele já é perdeu muito tempo com o porra de Aguirre Paulo Turra nossa Paulo Turra meu Deus o Dair Helman que era para ter sido mandado embora no Paulista quando tinha o Dorival livre no mercado doido para voltar para o Santos era só ter derrubado após o Dair Helman ter contratado o Dorival naquela época lá já tinha salvado o Eda filho da puta resumindo acabou o futebol no Brasil essa é a verdade e com a derrota para o Fluminense não conseguiu ir para a Copa do Brasil ano que vem também é isso que eu vou esperar para falar disso eu só quero que acabe quando se livrar aí eu tenho muita coisa para falar que eu não vou deixar vagabundo ainda sair como herói não passar pano não tem nada de herói não é o que eu espero de você podia simular as duas últimas rodadas pela última vez fazer isso nesse programa meu Deus do céu mas antes OnlyFails mais alguma coisa? deixa eu ver se tem mais alguma coisa dos OnlyFails aqui não o Fio Artesão mandou uma foto a praga do Murilo Moraes pega mesmo e ele com o dedo cortado eu não sei ao que ele está se referindo o que você fez? não falei nada trancou o cu exato você pode falar para eu ganhar um milhão então se a praga pega um milhão de reais para ver se me dá sorte um milhão de reais em barras de ouro mas você acha Renata porque assim o lance é o seguinte não é você ganhar tá o lance é o que você vai fazer depois que você ganhar porque eu acho que você vai se perder se você ficar milionária um milhão ou cinco milhões é porque um milhão não me deixa é assim um milhão eu acho que você se perde vai sair metendo o dedo na cara de um monte de gente que agora você não depende mais de vagar novo mas isso eu faço sem isso mesmo então exatamente é por isso que eu estou falando um milhão eu ponho lá ele vai render quanto? dez mil por mês? por aí sei lá é sussa não me deixa mas eu tenho que trabalhar entendeu? com dez mil sim eu acho que só faz eu ficar mais tranquila eu dormi entendeu? entendi boa melatonina também mas isso é me vai arranjar a confusão desde sempre a gente tem que entender isso entendi é seu é meu é meu eu tenho certas coisas que dentro de mim me indigna independente do dinheiro independente do dinheiro essa suspirada falou mais que todas as suas frases já lembrou de umas três umas quatro que me faria muito ter dinheiro se eu não tivesse feito sabe? a Renata discute com gente no chat falando ah, torcedor do Winter ridículo ela mandando nada eu mando ela brigando com os caras no comentário tá dentro do meu coração eu falei ontem isso pra minha irmã eu falei eu acho que meu pai me criou até os vinte e cinco vinte e um anos vinte e dois anos como se eu fosse herdeira só que eu nunca fui herdeira entendeu? entendi só sem a parte do dinheiro exato então eu peguei eu fui moldada como se fosse pra ser essas patricinhas insuportáveis mas nunca fui entendeu? devia ter te levado pro sinal fazer malabares com a parte do insuportável exato é exatamente isso folgada e que acha que tipo você tá pensando você é quem põe aquela boca então mas sou eu a dor é delícia de ser quem eu sou fazer o que é isso mas o povo te ama aqui desse programa isso é verdade vocês vocês ou a Boa Helena? o público eu achando que você ia fazer uma declaração pra mim isso é verdade o programa vai acabar você não vai ter mais ninguém igual de você na sua vida tudo bem meu cachorro meu cachorro tá vivo enquanto durou você era muito querida isso